Olha, eu vou falar agora sobre a morte do John Walker, o dono de um supermercado que foi assassinado com 16 tiros na cabeça. Foram 30 tiros no corpo dele, 16 na cabeça, botaram pra matar mesmo. O John Walker é filho do José Lito, né, que é conhecido como radialista do Povão, repórter do Povão. Atenção, a novidade é o seguinte, até agora ninguém sabe muita coisa sobre a morte desse rapaz, porque ele tava no aniversário dele, dentro do comércio dele, os caras chegaram e explodiram a cabeça dele, né. Só que tem uma, começou a aparecer uma coisa aí, um carro, igualzinho esse carro aí, ó. Foi esse carro aí que parou na frente do supermercado dele, o cara, quatro desceram e atiraram nele. Pois esse mesmo carro foi usado pelos assassinos do John Walker, o John Walker de Araújo Andrade, de 36 anos, filho do jornalista José Lito Andrade. Esse mesmo carro que foi usado aí para a morte do John Walker, ele acaba de ser apreendido. Foi lá no Vamos Ver o Sol, olha aí, olha o bandido roubando, ó. Olha o bandido aí usando o carro, na zona sul de Teresina. Esse mesmo carro foi flagrado por câmeras de segurança durante esse assalto no bairro São Cristóvão, na zona leste da cidade. Rapaz, o negócio aí é brabo, viu? Eles saíram fazendo a feira, ó. É um Siena, né, um Fiat Siena. E quem é? Rapaz, como é que o cara usa capacete para andar de carro, né? Claro que se você vê alguém andando de capacete dentro de um carro, desconfia, ó. Aí estão carregando, ó. Entrando dentro de uma casa aí, estão levando é tudo. Estão levando tudo. Olha a cara desse aí. Tá na cara, tá. Bora, polícia. Aí tá fácil demais. Aí é meio que bota água para pinta o bebê, meu amigo. Tá fácil. Se você vê alguém andando num carro com capacete, chame a polícia e corra. Olha isso aí. Tá a cara dele. Não dá para frisar, não? Para parar a cara dele? Esse que tá saindo aí. Faz tudo ladrão, bandido. Olha ele aí, ó. Ê, rapaz. Olha pra cá. Tá conhecido, tá carimbado, viu? Olha o outro com capacete. Escondendo a cara, né, sabido? Com a televisão. O pobre da mulherzinha tá lá dentro de casa, ó. Correu. Olha ele aí, ó. É tu, rapaz, o revolverzão. Olha aí. Rapaz, canela fina. Uma chinela amarela e verde. E ele com um revólver cheio de bala, daqueles canela fina também. Dá para pegar. Me conta aí, Ana Paula. Há mais de um mês, esse aposentado teve a casa invadida por dois assaltantes. Eles pediram a chave do carro e documentos. Segundo a vítima, a intenção dos bandidos era de praticar crimes usando o veículo. Eles chegaram e arrebentaram a porta da minha cozinha. Já foi logo botando arma em mim, me amarraram, botaram a toalha na minha cara, botaram de bruxo. A casa da vítima fica na zona rural leste da capital, no povoado Soim. Além do carro, os assaltantes levaram dinheiro e pertences do aposentado. E fui pegando os documentos, celular, dois relógios que eu tinha e a carteira com todo o documento. E já fui levando logo e pedindo o carro e foram embora. Eram quantos? Eram dois. E disse que não era para mim gritar. Se eu gritasse, eles me matavam. A suspeita da polícia é de que o veículo pode ser o mesmo utilizado na execução do empresário Johnny Walker, de 36 anos. O crime foi registrado na última semana no Parque Brasil, zona norte da capital. O carro foi encontrado pela polícia militar no bairro Vamos Ver o Sol, na zona sul de Teresina. O veículo estava abandonado e foi trazido aqui para o departamento de homicídios e proteção à pessoa para ser periciado. Tem várias diligências em curso desse homicídio ocorrido ali na sexta-feira, né? De um supermercado, um mercadinho. Análise de câmara de segurança, oitiva de testemunhas, né? E surgiu a informação de ontem para hoje de um abandono de um veículo com características semelhantes, né? Então, imediatamente a equipe se deslocou, o local onde o carro foi abandonado. Requisitamos uma perícia especializada nesse tipo de análise, né? Para a gente colher algum elemento e vamos continuar as investigações no sentido de entender se esse veículo pode ter sido utilizado naquela ação criminosa. Uma imagem de câmera de segurança que foi divulgada mostra três criminosos no mesmo veículo praticando um assalto no bairro São Cristóvão, na região leste. Eles pegaram vários objetos de uma residência e fogem em seguida. A gente acredita que esse carro, né? Não tenha dúvidas que foi aquele utilizado lá na região do São Cristóvão, porque a imagem é bem nítida, né? E é muita coincidência, né? Sai ser divulgada a imagem logo em seguida os indivíduos abandonarem o veículo, né? O nosso trabalho aqui do DHPP é tentar fazer o vínculo desse veículo com o que a gente interessa, que é o veículo utilizado lá no homicídio na região da Santa Maria. Esses três aí desse carro, vocês três que estão me assistindo no programa, vocês estão lascados. Viu? Viu o caboclo da camisa verde? Olha, tu com esse outro aí de capacete, o outro que está no carro, que vai sair agora, vocês três estão lascados. Porque vocês vão ter que explicar agora de onde é que esse carro veio, quem é que está andando nesse carro. Se era vocês que estavam lá no dia da morte do rapaz lá do Johnny Walker. Meu amigo, olha, e eles pensam que vão por aí sair, né? Todo mundo hoje tem câmera, gente. É um celular, é uma câmera de segurança. Vocês três não adianta correr, não adianta escorrotear no mundo, não. Vão pagar caro, porque isso aí foi o carro do rapaz que foi assassinado. Independente da motivação do crime, não interessa. O crime está sendo elucidado, esclarecido. E vocês agora pegaram no rabo de uma cobra, viu? Vão ter que aguentar o veneno da cascavel, porque o negócio aí é brabo, a chibata é pesada, viu? Chicote de rabo de tatu, sem se meter, viu? Pense numa confusão, grande, grande. Estão filmados os meninos velhos, né? E aí eles vão ser acusados da morte. Se eles não explicaram de quem é esse carro, onde é que eles estavam no dia da morte, vai sobrar para a chapa de vocês. Chapa quente, viu? Tchau, tchau.